E eu ainda falei, como a tia Simone deixou isso? Eu achei que o cabelo do moleque ia cair. Mas assim, você achou que ele foi louco de fazer, mas ele achou bonito? Achou legal que combinou? Ou você achou ele louco de fazer e realmente não combinou com o Theo que você conhece? Não, eu acho que o... Pode falar, pode falar na cara dele mesmo. Pode falar. Não, eu acho que o Theo realmente combinou. Porque, né, não tem como. Mas, é louco mesmo assim. Mas eu preferi o loiro ruivo. Porque o platinado foi muito choque pra mim, gente. Foi do nada. Foi mesmo? Ele foi pro cabeleiro pra cortar o cabelo. Daí, do nada, chega uma foto do meu celular. Ele assim, nevou. E ele com o cabelo todo... Nevou, o famoso nevou. Mas você fez a sobrancelha junto também pra nevar tudo logo de uma vez? Não, daí eu já bloqueava o contato, deixava ser amigo e nem tava aqui.